A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL medo e não ok porra é se o o o Bicelar? Ok E aí Viria lá E aí 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 o que você está no seu lugar? ahhh, pede lá, pede lá oi, olha o que vai você vai fazer isso? eu vou fazer isso vc, come on agora não vou fazer isso não vou fazer isso não vou fazer isso não vou fazer isso Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dearly Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you